Olá meus amigos, meu nome é Karine, deem o seu joinha e se inscrevam no meu canal. Amigos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre essa planta magnífica que é o Dendrobium fimbriatum. O Dendrobium fimbriatum é uma orquídea asiática nativa da China, Índia, Butão, Malásia, Laos, Vietnã, entre outros. Pode ser encontrada epífita, rupícola ou terrestre em florestas de 700 a 2.400 metros de altitude. Pode ser cultivada em tronquinhos de madeira, vaso de barro, plástico ou cachepô, com mix de casca de pinos, carvão e brita. As regas devem ser abundantes e frequentes e a umidade deve ser alta, pois em seu habitat a umidade é alta. Para que floresça bem, no inverno esta planta deve passar por um estresse hídrico. Suas flores aparecem em pseudobubos velhos. Por isso, não os remova. Floresce entre a primavera e o verão, portando de 10 a 15 flores perfumadas, que podem durar até mais de uma semana. Gosta de bastante luz? O ideal é o sombrite 40%. Quanto a adubação, pode-se usar o 10-10-10, diluído em água de 15 em 15 dias, ou adubação orgânica. Uma coisa importante que eu sempre digo nos vídeos, que vocês procurem por adubos de boa qualidade. Existem muitas marcas famosas atualmente aí no mercado. Bom, pessoal, e é isso por hoje. Fica aí um forte abraço a todos. E olha que floração mais linda. 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 Obrigado.